No mundo dos negócios, localização é tudo. Traga sua empresa para o e-business, lojas e salas comerciais. Na Avenida Rio Verde, em frente ao Buriti Shopping. Um local escolhido a dedo para conectar você a todas as regiões da cidade. Um empreendimento inovador com administração profissional e a mais alta segurança. Entrega em novembro. Visite o estande na Avenida Rio Verde e conheça a sala decorada. Realização Elmo Incorporações.